Fala turmada, tudo na Santa Paz? Seja bem-vindo a mais esse vídeo da Vestical Treinamentos Conforme você está vendo, a gente está no trânsito Sempre sobra esse tempinho aqui para a gente estar batendo um papo, conversando E se você ainda não é inscrito no nosso canal, seja mais do que bem-vindo Inscreva aí no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva aí Acione aquele sininho, aquele sininho para que você possa receber novos vídeos E também deixe aquele like, fechou? Meu nome é Murilo, eu sou professor, na verdade, instrutor na área de segurança privada Ministro de vários cursos E eu acredito que o que te trouxe nesse vídeo aqui é sobre Honda Aí você pode se perguntar, eu sou porteiro E no meu poço de serviço eu preciso fazer Honda, tá certo? Eu vou responder com maior clareza do mundo Não, tá errado Porteiro não faz Honda Porteiro não é segurança privada Porteiro ele não tem responsabilidade daquilo que está acontecendo externamente E ao seu redor, ele não tem responsabilidade Aí você pode me perguntar, mas que é isso? Como que você me fala uma coisa dessa? Porque eu também cuido da segurança Eu também faço Honda no meu poço de serviço Aí já é outra coisa, você pode até fazer Inclusive Muitos postos de serviço de porteiro Ele também faz Honda Mas por que ele faz Honda? No dia que ele foi contratado Foi passado isso aí pra ele E ele, precisando do serviço, aceita tudo, lógico E ele começou a fazer Honda Depois foi um mandado embora O outro que volta e o outro que chegou Olha que o poço de serviço tem que fazer Honda E ele continua fazendo Honda Lógico que o que o patrão quer É que você faça até mais do que aquilo que for necessário Ou melhor, do que a sua obrigação Mas a gente tem que lembrar o seguinte Nós estamos vivendo uma época muito estranha Questão de desemprego Falta de qualidade na prestação de serviço Enfim E acaba que nós temos que nos sujeitarmos A fazer mais do que a nossa obrigação Então se você está fazendo Honda de serviço Honda, patrulhando aí Andando Deixando a sua portaria Fazendo esse procedimento Sabendo que está errado Mas a gente faz Faz por quê? Por causa do desemprego Se eu não fizer, vem outro e faz Eu não posso deixar a minha família passar necessidade Eu não posso ficar desempregado Tem tanta conta pra pagar Água, luz, telefone, aluguel Pensão de menino Eu tenho tanta coisa pra pagar Agora por causa que não posso Eu não vou fazer Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso Muito cuidado Porque às vezes você ouve aqui o vídeo e fala Não, eu vou chegar lá pro meu patrão E vou falar porque o professor Murilo falou que não pode Olha, talvez ele não vai escutar isso com... Ele não vai escutar isso muito bem Ele não vai achar bacana Porque ele sabe que está errado Amanhã Infelizmente eu te mando embora E contrato alguém que faz Essa que é a grande verdade Porque a gente está vivendo num mundo muito esquisito Muito estranho Nem tudo que é certo Está errado Entendeu? A doideira Essa que é a grande verdade Então fica na paz Fica tranquilo Tranquilo A gente sabe que isso é desvio de função Sabe, sabe Lógico Mas faz seu serviço Faz Não custa nada Ganha seu salário aí certinho Faz Porque aquele que não faz Além do que é sua obrigação Está fora do serviço Está fora do mercado de trabalho Então essa é a dica Que eu como amigo seu te dou Continue fazendo Tranquilo Sem estresse nenhum Relaxa Relaxa Porque se você não fizer Vem outro e faz Essa que é a grande verdade Está bom? Isso fica o conselho então Do seu amigo aí Professor Murilo Desde já Muito obrigado Pela oportunidade Desculpa aí a câmera Ficar tremendo desse jeito Ah, e compartilha Por favor Compartilha nossos vídeos aí Eu não vejo quase Compartilhamento nenhum Dê aquele joinha Inscreva aí no nosso canal Fechou? Daqui a pouco Daqui a qualquer dia Eu volto aqui Em outros vídeos Desde já Muito obrigado Que Deus abençoe a sua vida Não só hoje Mas sempre 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 Fechou? Até mais Tchau, tchau Tchau Tchau